Então galera, hoje nós estamos indo lá na Topaital Fish, nós vamos buscar um peixe novo pra gente, né? Pra variar, que será um peixe que irá morar no nosso aquário Jumbo, né? Que é um aquário que nós, inclusive, negociamos com Marquinhos na Topaital Fish. Era um aquário Jumbo que ele tinha na casa dele, que ainda tem, né? Ainda está lá na casa dele e que em breve nós vamos pegá-lo. E pra quem não viu esse vídeo, tá no card acima, tá? Deixa aí pra vocês verem. É um vídeo bem bacana, onde a gente apresenta o aquário, que futuramente será o nosso aquário Jumbo. E hoje nós estamos indo buscar mais um peixe pra habitar esse aquário. E vocês vão ver lá na loja qual peixe que é, tá? Eu dei uma boa pesquisada sobre esse peixe, vi que ele está dentro do conforme, do nível de agressividade, né? É um peixe aí pra iniciantes do Jumbo, então pra mim é uma beleza, porque eu sou iniciante do Jumbo, nunca tire. Então tem sido minha primeira experiência com esse tipo de modalidade dentro do aquarismo. Então estou bem ansioso e vocês vão ver o peixinho, que é peixão, na verdade, né? Mas ele não cresce tanto não, tá, galera? Apesar dele ser considerado um peixe Jumbo, ele não cresce tanto. Ele chega aí aos seus 20, 25 centímetros. Está dentro dos conformes, né? Não é nada assim exorbitante de tamanho, até porque não é a nossa intenção colocar peixes tão gigantes assim. Tirando os polipteros, né? Os polipteros, sim, vão ficar verdadeiros monstros, inclusive nós já temos. Então vocês vão ver já já que tipo de peixe é esse. Ontem chegou peixe novo, então, terça-feira sempre chega peixe novo, Natal Paitalfish. Só mais um pouquinho, aguardem aí que já estamos chegando Natal Paitalfish. E já já vocês vão ver. Então, aguardem aí. Tchau, tchau, tchau. Então, galera, chegamos em casa e é só alegria, ó. Olha só o nosso bichão aqui. Ó, é o Green Terror. Ou também conhecido como Green Terror. Olha só que bicho lindo, pessoal. Esse será o nosso mais novo morador do nosso aquário Jumbo, né? Que logo, logo chegará aqui em casa. Vai ficar lá junto com o nosso polipteros. É, bem engraçado falar esse nome porque ele não é tão brabo assim como muitas pessoas acham que é devido ao seu nome. É um ciclídeo. Como qualquer outro ciclídeo, ele pode, sim, apresentar um comportamento mais agressivo, mas isso aí acontece mais quando tem dois machos disputando terreno ou quando formam casais onde a fêmea desova e eles precisam proteger a prole deles, né? Então, geralmente, esse tipo de comportamento mais agressivo acaba ocorrendo. É natural como todo ciclídeo, né? Mas, no geral, se vocês criarem, por exemplo, apenas um dentro de um aquário comunitário com peixes do mesmo porte, é claro, geralmente fica numa boa. Às vezes pode ocorrer uma perseguição ou outra, mas muito difícil passar disso, tá? Então, nós vamos aclimatá-lo lá em cima, lá no nosso aquário junto com o polipteros e vocês vão ver. E agora ele tá sem cor, né? Ele tá bem apagado. Então, pra vocês curtirem bastante, ver o padrão de cor que ele tem, eu vou esperar passar um dia, vou deixar ele se acalmando lá no aquário. E assim, no dia seguinte, no caso, nesse mesmo vídeo, né? Eu só vou gravar no outro dia, mas o vídeo vai ser o mesmo. Então, fiquem aqui nesse vídeo que ele vai aparecer, tá bom? Então, ó, vou lá aclimatá-lo agora e depois, posteriormente, vocês vão vê-lo dentro do aquário. Que coisa linda que ele é, tá? Ele vai crescer mais um pouco do que isso, tá? Ele ainda é relativamente jovem, né? Deve chegar aos seus 20, 25 centímetros. Geralmente não passa muito disso. Então, tem mais coisa aí pra crescer. Ele deve estar com os seus mais ou menos 16, 17 centímetros, por aí. Vai crescer mais um pouquinho, sim, tá? Então, aguardem aí que já já vocês vão vê-lo dentro do aquário. Valeu? Então, galera, aqui está o nosso querido Green Terror, né? Olha só que bonitão. E ele parece que fez uma amizade bem legal com o nosso querido Polipterus, porque ele não sai do lado dele, né? Então, já é um ponto positivo aí pra gente. Já sabemos que são duas espécies que vão se dar bem no nosso aquário Jumbo, né? E aqui, nós temos dois Oscars, né? São aqueles que nós pegamos algumas semanas atrás. Eram três. Porém, o nosso Lemon Tiger, ele está bem, tá, galera? Fiquem calmos. Acontece que esses dois aqui cresceram demais em relação ao Lemon Tiger. Então, o que aconteceu? Eles começaram a perseguir o Lemon Tiger, começaram a bater nele, né? É natural que isso aconteça mesmo. Um comportamento, infelizmente, natural dos Oscars. Quando vem um Oscar menor, eles vão pegar pra bater sem pensar duas vezes. Então, eu tive que deixar o Lemon Tiger lá sozinho, crescendo em paz. Enquanto esses dois brigões aí vieram pra cá, tá? Eles já estão aí há mais ou menos uma semana, pra mais um pouco até. Estão crescendo muito rápido. Esses dois se entenderam bem a princípio, né? Vamos ver até quem vai crescer mais, né? Então, a ideia aí é deixar todo mundo no mesmo tamanho. Pra depois a gente colocar tudo junto lá no aquário Jumbo, né? E o foco aqui é o nosso camarada Green Terror, né? Vou chegar mais pertinho aqui pra vocês verem. Aí, que bonitão. E ele super se entendeu bem aí com o nosso Polipterus. Ele já tá aqui há dois dias, tá bom? O vídeo que vocês viram anteriormente foi há dois dias atrás. Hoje, no caso, estou gravando já. Ele vem adaptado, já com uma coloração melhor. Até pra vocês poderem ver melhor, né? Porque quando eu coloquei aqui, obviamente o animal fica coado, fica assustado. E agora ele tá super tranquilo aí. E voltando a frisar aqui, galera. Esse aquário é temporário, tá bom? É temporário. Eu diria que é o aquário da concentração, né? Estão todos os nossos Jumbos aqui, né? Todos os nossos peixes que vão pro nosso Jumbo. Aguardando ansiosamente até o nosso Jumbo chegar. Ele vai chegar esse mês ainda, tá galera? Então, aguardem bem aí, porque esse mês mesmo nós vamos lá buscar o nosso querido Jumbo lá na casa do Marquinhos. Vamos fazer um vídeo de toda a saga, né? Indo buscar, trazendo pra cá, pra casa. A galera que vai ajudar também, porque é um aquário muito pesado. Então vamos precisar de amigos pra poder desembocar essa missão aí. E depois vai ser só alegria, tá? E aqui, ó, esse aquário, apesar de ter quatro peixes Jumbos em um aquário que aparentemente é pequeno, e eu concordo, ele tem uma filtragem bem legal, tá? Ele tem um filtro interno caseiro aqui, que faz mil litros hora. Então ele gera até uma correnteza grande aqui na superfície, ó. Ele faz mil litros hora. Bastante mídia biológica, perlon ali no fundo também. Aqui em cima, aqui é um Tidal 110, vocês viram no dia da montagem, né? Vocês viram até o dia que nós fomos lá comprar. É um Tidal aí 110, faz uma litragem de dois mil litros hora. Então, totaliza aí dois mil com mil, dá três mil litros hora. Pra um aquário de duzentos e cinquenta litros, é bastante coisa, né? Então tem filtragem aí sobrando, o que é ótimo pros nossos peixes. Tanto é que a água tá bem cristalina, só tá com leve tom de tanino, porque essa água veio lá do nosso laguinho, e o nosso laguinho tem tanino. Mas não tem problema, tá? O importante é a saúde da nossa água, tá com pH em 7.0, tá? pH neutro, normal, perfeito pra essa fauna aqui. E no jumbo também será esse pH. E a dureza tá em 6 também, é uma dureza legal. Tá dentro também do range desses caras aqui viverem numa boa. Eu achei muito interessante essa amizade que o Green Terror e o Polipterus fizeram. Que no caso nós batizamos, tá? Pra quem não sabe, o Polipterus, ele se chama Shenlong, e o Green Terror se chama Zoro, tá bom? Vai ter minha esposa que botou o nome dele de Zoro. Pra quem conhece o Zoro aí, né, pegou a referência. E o Shenlong também, né? Pra quem pegou a referência, pegou. Dragãozão lá de Dragon Ball, super combina com ele. E ele, ó, tá com uma marcação linda também. O nosso Polipterus, o Shenlong, ele botou bastante cor em relação ao que ele tinha de cor antigamente, né? E o Zoro também tá começando a ficar com uma coloração bem legal. Cada dia que ele passa aqui dentro desse aquário, ele vai se adaptando mais, e a coloração dele vai ficando ainda mais viva. E o nosso Zosquinhas, tá começando também a mudar de cor, ó. Esse aqui é o Red Ruby, tá bem bonitão. E esse é o Tigre, que ainda tá bem escuro, por sinal. Ele chegou mais clarinho, agora ele botou uma coloração bem mais escura. Deve ser até pela questão do substrato também, que influencia bastante, né? E o nosso Polipterus, olha só que cor linda que ele tá. Como sempre, né, o Polipterus quietão na dele, o Ornatipines é assim mesmo, ele sempre fica quietão, ele costuma ser muito ativo durante a noite, quando tá tudo escuro aqui, que é a hora que ele costuma ficar bem ativo, a hora que ele realmente começa a querer comer. Ele é bem chatinho pra questão de comida, tá? A gente precisa apagar todas as luzes, deixar tudo escuro e jogar a comida pra ele. Que só assim que ele pega a comida no momento, tá? É um peixe já relativamente adulto, né? Tem o seu temperamento mais enjoadinho mesmo, faz parte. Mas acredito que agora, com a interação que ele tá tendo com o Green Terror, de repente ele até fica mais desinibido, né? Então, basicamente é isso. E o nosso Green Terror vai crescer mais um pouquinho, como eu falei pra vocês, né? Pega aí 20 a 25 centímetros. E nesses dois últimos dias, a paz tem reinado aí, ó, que é uma beleza, tá? Ocorreu uma arranca-rabo só aqui entre os dois Oscars, que até o tigre tá com uma marcaçãozinha bem de leve ali, que ele tomou um escatiripapo do Red Ruby, né? Mas tudo bem, isso acontece entre eles, é um comportamento, bem dizer, natural desses peixes mesmo. Não tem muito o que ser feito. Mas eles estão bem ali, ó, nadando bem. Não implicam com o Green Terror, que tá aqui há dois dias. Nem o Green Terror implica com eles, e muito menos... Quem vai querer implicar com esse aqui? Ninguém, né? Apesar desse aqui ser bobão, ele não sofre nenhum tipo de ataque, não, tá? Todos os peixes respeitam muito ele. Como vocês podem ver, o Green Terror respeita até demais, né? Ó que bonitões. Lembrando, mais uma vez, é um aquário temporário. Todos esses caras aqui irão para o nosso aquário Jumbo. Inclusive, o Lemon Tiger, que tá lá no aquarinho de quarentena, que ele não cresceu tanto desde que ele veio pra cá. Então, ele tá lá porque ele apanhou dos outros dois aqui, e vai continuar lá até pegar um tamanho legal, tá? Todos esses peixinhos aqui vieram pra cá, pra casa, graças a vocês, tá? Então, mais uma vez, um muito obrigado a todos vocês pela moral que vocês dão aqui no canal. Esses quatro aqui, com mais o Lemon Tiger lá, eles estão aqui graças a todos vocês. Eu só consegui realizar esse sonho, né? De ter esses peixões aqui, tudo graças a vocês. Então, eu realmente não canso de ser muito grato a todo mundo. Tento responder todo mundo na medida que eu posso, tá? Infelizmente, não dá pra responder todo mundo. O Instagram tem muita mensagem que eu não respondi ainda. Peço desculpas, mas infelizmente não dá pra responder todo mundo mesmo, tá, galera? Eu recebo muitas mensagens diariamente. Eu tento responder o máximo que eu posso, mas o meu tempo é muito curto. Eu tenho muitos animais pra cuidar, eu tenho que editar vídeo. São vídeos diários também. Então, é muita coisa que a gente tem que fazer aqui em casa, tá? Sem contar todos esses aquários que nós temos que cuidar. Eu tenho que cuidar da casa também, junto com minha esposa. Cuidar dos nossos outros animais. Além de peixe, nós temos outros animais. Inclusive, temos canal falando sobre eles também, sobre animais no geral daqui de casa. Pra quem não segue esse canal, peço por toda a gentileza que sigam, tá? É um canal bem legal. É o Casal Pet, vou deixar na descrição e no primeiro comentário fixado, tá bom? Então, é isso, meus amigos e amigas. Um forte abraço a todos e até a próxima!